Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria que está na altura do Rio Grande do Sul em direção ao sudeste vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o sul e sudeste do país. Já em relação ao vórtice ciclônico de altos níveis sobre a região do Mato Piba e também a zona de convergência intertropical, vai favorecer a chuva forte entre o Maranhão e o norte do país. Nos próximos dias, então, os maiores volumes acumulados vão ficar concentrados entre o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Mais de 130 milímetros são esperados para essas regiões. A chuva vai ser persistente, o tempo vai ficar nublado, acontece a qualquer momento do dia esses temporais. E também pode ser acompanhado de rajadas de vento e também novos transtornos podem ocorrer na região, como deslizamentos de terra, enchentes e quedas de árvores. Além disso, deve chover no fim da tarde no sul de Minas Gerais, São Paulo, boa parte do centro-oeste e norte do país. Durante a manhã, o tempo fica firme e esses temporais acontecem apenas no período da tarde, mesmo caso para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Agora, em relação ao Espírito Santo, ao norte de Minas Gerais, boa parte da Bahia e sertão nordestino, o tempo fica firme e quase não chove nos próximos cinco dias. Há alerta para granizo amanhã em regiões produtoras de frutas do Rio Grande do Sul. Então, atenção para as lavouras não serem tão danificadas. E também na quarta-feira, o granizo pode atingir lavouras de soja e milho do estado do Mato Grosso, mas que já estão em períodos de colheita, então o dano não vai ser tão grande assim. Nas próximas semanas, a chuva mais intensa vai ficar concentrada no norte do país, chegando a 70 milímetros em algumas áreas. Desde o sul de São Paulo também até o Triângulo Mineiro, 70 milímetros também são esperados, pancadas mais persistentes ao longo do dia. Já em relação às demais regiões do Mato Piba, Centro-Oeste e também do sul do país, essas pancadas acontecem para encerrar o dia, assim como a condição típica de verão. E o Nordeste, que estava recebendo pouca umidade, vai continuar recebendo volumes acumulados baixos, mas maiores do que na última semana. 15 milímetros estão previstos para a parte oeste da Bahia e também numa faixa que passa pelo sertão nordestino até o Ceará. No sul do país, as pancadas diminuem na próxima semana, 30 milímetros são esperados para o Paraná e Santa Catarina e apenas 5 milímetros no Rio Grande do Sul. Então, a condição de tempo seco vai permanecer.